Oi, Marmatinhas! Aqui quem fala é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. E nós estamos aqui de volta com o Kogaminha. Kogaminha! Quanto tempo que Kogama não parece. Mas galera, esse Kogama aqui é muito especial. Muito especial. Primeiro porque ele foi feito por um de vocês, não, um de vocês não, três de vocês, Marmatinhas. E também porque ele é do tema da Terra Encantada. Terra Encantada! Ok, não sabe, Terra Encantada chegou ao fim essa semana. Pois é, muitos bugs. Muitos bugs, gente. Mas aqui não tem bug. Aqui Kogama tem também. Tem também, né? Mas tem menos. Gente, pra vocês terem uma ideia, o nosso modpack do Terra Encantada estava mais bugado que o YouTube, gente. Entendam a situação, entendeu? Então, essa é a situação. Mas, como todo mundo sabe, muita gente gosta do Terra Encantada. Então, ó, você que curte Ronidinho Weasley, quem curte Harry Lucas Potter, deixa aquele seu super like, Marmota. Super like, Marmota aí embaixo, galera. Vamos pegar aí pelo menos cinco mil likes! E galera, vamos ver aqui a mensagenzinha das meninas. Oi, oi, Marmota. Tudo ok? Tudo bom. Somos nós, True Gamer. True Gamer. True Gamer. É, a Julia, a Layla e a Mika. Esse mapa tem um tema da Ta Encantada. Ta Encantada. Ronidinho Weasley versus Harry Lucas Potter. Harry Lucas Potter. Então, vamos ver quem que ganha, mamã. Não. Vamos ver quem que é o melhor, que eu sei que sou eu, mas... Mas é que negócio, hein? É que negócio. O que? Ronidinho Weasley. Ronidinho Weasley é uma atrapalhada. Só isso. Só isso. Eu não sei se não tem defeito aqui. Eu chamei elas pra jogar junto, galera, mas acho que eu não sei se chamei muito mais uma da hora. Chamei uma horinha antes de poder gravar aqui e acho que elas não viram minhas parte. Não conseguiram medidas, mas tudo bem. Mas tudo bem, gente. Obrigada. Beijo. O que você tá fazendo aí? Então, eu vou também. Começa, tá enrolando. Então, vai. 3, 2, 1, valendo! Valendo! E, galera, lembrando, hein, deixa aí embaixo pra quem você tá torcendo. Hashtag Team Luke, hashtag Tindinha ou, claro, hashtag Dinamotas. Não, não tem que ser hashtag Ronidinho Weasley. É, hashtag Ronidinho Weasley. Verso hashtag HarryLucasPotter ou, claro, hashtag Dinamotas. Ah, encostei. Encostei. Vou morrer. Encostei também. Aham, aham. Morre mais, morre mais que morreu pouco. Morre mais que morreu pouco. Ah, encostei de novo, velho. Não tá valendo isso. Tá valendo, senhor. Não, não tá valendo. Não, não tá valendo. Isso aqui eu vou falar bem a verdade. A gente tá desacostumado com... Não, é, faz o TP que a gente joga comigo até o dedo aquecer, né, mamã? Até o dedo aquecer no veneno aqui. Velho, não tá valendo. Eu não tô conseguindo. O que tá acontecendo aqui? Não, Lucas, vai, 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 vai. Ronidinho Weasley tá passando. Mamão, o meu não dá altura. O meu não dá altura. Ronidinho Weasley tá passando. Aqui tá, Lucas. Ah, não, eu percebi aqui que eu tô fazendo a farinha. Mamão, 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 mamão. Não, não, não chegou. Que morte triste. Ah, que toste. Que toste. Vamos lá. É sério, eu não dá altura. Eu não consigo. Mamão, é do mesmo tamanho do meu. Isso aqui são botas iguais. Passei. Isso aqui são botas iguais. Vem, vem. Não importa, eu vou minimizar. Agora as meninas estão confiando na gente, mamãozinho, porque elas não deixaram aquele negócio lá de plano B. Ai, meu Deus. Nossa, aquele negócio do plano B. É, aquele negócio do plano B, eu nunca precisei porque eu sou benigoso. Eu tô destreinado também, cara. Vamos lá. Vai, 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 vai. Amor. 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 Você foi, né? Amor. Que raiva. Eu passei uma segundinha lá no nosso do veneno. Lucas. Ai, gente, eu não consigo ficar. Lucas. É só você correr, você tem que pular bem na arinha que você vai encostar nele, mamãe. Ai, ai, ai. Nossa, mas foi tão perto. Faltou aquele um. Ai, 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 ai. Faltou aquele feijãozinho. Ai, vai, vai, vai. Foi, 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 foi. Morre logo, meu filho. Vai, vai, vai. Que demora pra morrer. Cadê? Rony de Winsley, estou chegando. Rony de Winsley. Ah, cara, eu caí no último. Que lubagem. Eu quero saber agora dos meus matinhos ou uma coisa. O quê? Onde surgiu o Rony de Winsley? Onde surgiu o Rony de Winsley? Quem é que lembra onde surgiu o Rony de Winsley? Não foi, ainda está encantada. Eu vou falar onde foi, não é? Porque eu quero perguntar outra coisa. Quero perguntar outra coisa. A verdade é porque a gente, sei lá, a gente fez a Let's Play, né? Do Lego Harry Potter. Quase que eu caí. Do 1 ao 4, depois do 4 ao 7, né, gente? Isso. Por lá que surgiu. Eu quero saber quem que assistiu essa série. Quem assistiu essa série? Mamãe, eu já estou aqui na frente e vou ganhar. Você sabe disso. Se você não assistiu, eu quero que você dê uma passadinha no canal. Exatamente. Porque, mano, o Rony de Winsley e o Leroy de Winsley é uma dupla dos dois muito... É uma dupla muito... Eu não sei, qual é aquelas frases que são da tarde? É uma dupla muito ousada. Sei lá, é uma dupla do barulho. Uma dupla do barulho. Você conseguiu, mamãe? Não. Lucas abre uma tremenda vantagem. Lucas abre uma vantagem tremenda. Ah, não. Isso aqui é difícil demais. Harry Lucas Potter. Isso aqui é difícil demais. Harry Lucas Potter. Rony de Winsley. Meu Deus. Isso aqui é difícil, isso aqui é difícil, isso aqui é difícil, isso aqui é difícil. Ah, bati a jacona, bati a jacona, bati a jacona. Vamos ver se dá, se dá ou não dá. Nossa, as veneninhas estão médicos nos venenos, hein? Estão médicos nos venenos. Nossa, compraram o veneninho lá e usam agora com gosto. Ui, meu Deus. Meu Deus, espera ele parar de pingar. Meu Deus. Isso, meu Deus, Lucas, vai, 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 vai. Eu consegui, não consegui. Para, vai, Lucas, boa, Lucas, boa. Vai. Nossa, Lucas tá habilidoso demais. Nossa, mas como que passa isso daqui sem passar no veneno, gente? Você tem que dar um pulinho controlado. Olha a habilidade do Lucas, ó. Você faz assim, ó. Você vê? Você dá um pulinho. É um puculico. É um puculico. Quando você olha de lado, a mãozinha de lado. Amor, não consegui. Lucas vai vencer gloriosamente. Eu não sei se... Lucas vai vencer o Ronidinha Weasley. Não que isso seja algo para se orgulhar. Ah, não, não. Eu já sei agora. Vencer da Ronidinha Weasley é tipo tirar doce de criança. Já sei se você vê de cima assim, gente. Olha que sucesso. Tira a doce de criança e vencer da Ronidinha Weasley. Nossa, que fácil. Não sei o que é mais fácil. Tira a doce de criança e vencer do Ronidinha Weasley. Nossa, o que é isso aqui? Isso aqui é difícil? Você faz pelo amor de Ronidinha Weasley. Ah, a Ronidinha... Ah, caiu no veneninho. Se mata aqui já, se mata aqui. Caiu no veneninho. Caiu no veneninho. Não, o Horazzo está chegando ali atrás. Está envenenadinho. O Horazzo está chegando ali atrás. Pula, Ronidinha Weasley. Estou chegando. Pula, Ronidinha Weasley. Pula, Ronidinha Weasley. Pula, Ronidinha Weasley. Tudo bem, batia aqui. Não, eu não sou Renan Weasley. Eu sou Renan Lucas Potter. Eu tenho crise de identidade. Você só não sabe quem ela é, velho. E tem crise de identidade. Ai, meu Deus. Foi tão bom tarde agora. Nossa, tem saudade que deu do Lady Harry Potter. Lady Harry Potter era muito bom, Lady Harry Potter. Não, foi a mãe. Tem uns puguinhos, uns puguinhos. Lucas! Lucas! Passou! Lucas tá aqui no checkpoint nosso. Eu já tô vendo lá embaixo. Já vejo, já vejo a altura. Eu tenho que cair nesse negocinho, senão eu morro. Isso aqui é muito difícil, gente. Isso aqui é mais difícil que... Consegui. Ah, não, tô difícil. Consegui, porque eu sou muito bom. Nossa, você já tá isso, horrorosa? Onde mais eu estaria? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, vou morrer. Vou morrer. Ah, não acertou no negocinho. Eu acertei, Lucas. Vai, Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, o campeão. Ah, não, tem PVP. Opa, acertei essa vez. Obrigada por jogar no nosso mapa. Se puder, manda salve, tudo mais. Ah, mas tem um PVP aqui. Mas não importa, eu já ganhei. Não, não é nada. Nossa, você chegou muito empatada. Você chegou, tipo, logo... Não, não pega a bandeirinha. Vem pro PVP, então, Dinha. Vem pro PVP, então. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que eu lhe destruo. Eu lhe destruo, então. Vem pro você. Nossa, aqui ele demora pra carregar, gente. Não, mentira, eu não saia tirar isso aqui, não. Ah, não vou querer tirar isso aqui. Você fica segurando. Solta, solta agora. Solta. Não foi? Então morra. Ah, que feio. Harry Lucas Popter. Não, peraí. Harry Lucas Popter. Eu tenho que ter mais uma chanta, porque eu vou fazer uma outra arma. Tá, pega uma outra arma lá. Peraí, porque aquela vela é muito... Ah, não gostei. Vai lá, vai lá. Harry Lucas Popter, deixa, porque Harry Lucas Popter é bonzinho. Harry Lucas Popter. Harry Lucas Popter. Ah, peraí, que eu decalho de fogo. Hi, 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 hi. Ah, não é porque também, gente? Ah, mentira. Hi, 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 hi. Foi transformado. Ah, mas você tá tirando uma vida boa minha aqui. Eu dei seus sangues quadradinhos. Aqui. Não, isso é mentira. Você devia pegar as coisinhas ali. Você é nova, né? Harry Lucas Popter. Acabou minha arma, não. Acabou minha arma, não. Acabou minha arma, não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não. Destrué. Agora vamos, então. Agora é a hora da... Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Porque eu ganhei uma, você ganhou uma. Eu ganhei uma, você ganhou uma. Meu Deus, Dinha, o que você tá fazendo, Dinha? Sai daqui. Não, não sou nada. Vem, então. Eu peguei essa arma aqui. Você não sabe usar, eu peguei ela. Errei. Nossa, você ia segurar um tempão. Agora eu aprendi a usar. Mano, que difícil. A deusinha. Nossa Senhora do Estruébio. E Ronydinha Weasley fez o que se esperava do Ronydinha Weasley. O que é que o Ronydinha Weasley fez? Não, eu vou morrer. Ronydinha Weasley fez o que? Vai lá, tá correndo. Perdeu. Tchau, Ronydinha Weasley. Contempla a vitória do time vermelho. Ronydinha Weasley, Lucas Potter. O maravilhoso. O sensacional. O lindo. O cheiroso. O fofo. Ai, que raiva. Mas o Ronydinha Weasley é mais legal. O Ronydinha Weasley é mais atrapalhada. Só, já falei. Ai, eu queria mandar aqui, então, galera, o sábio pra Júlia falar. Ele tá amica. Muito obrigada, meninas, por terem feito essa pinha tão linda aqui pra gente. E, galera, se vocês gostaram, deixa aquele seu super Master Blaster, like, minha moto. E, é claro, a gente se vê no próximo vídeo. E, também, gente, tem nova série chegando no canal, o Minecraft Fantasia. Eu quero todo mundo lá, super apoiando e assistindo, hein? Exatamente, galera. É isso aí. Eu sei que vocês estão bem complicados com a escola. Eu sei que o YouTube tá complicado, mas logo passa, galera. Eu sei que daqui a pouco vocês conseguem tirar notas boas. Daqui a pouco vocês já estão passando de ano aí. As coisas já vão ficando mais calmas. E vocês conseguem voltar com aquele apoio marmota lindo de sempre, galera. É isso, mas, galera, um grande beijo. E fui! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!